E a gente conversa aqui com Silvestre Turbino, que é presidente do Sindicato dos Contabilistas de Pouso Alegre Região. O senhor, como contador, explica para a gente o que o empreendedor precisa agora para iniciar o negócio. Bom, o empreendedor agora, para iniciar o seu negócio, depois que ele passar pela junta comercial, receber toda a documentação que hoje vem na junta comercial, ele já obtém a inscrição estadual quando comerciante e o CNPJ somente quando prestador de serviço, munido com esse documento, vai levar lá na sala do empreendedor para fazer a inscrição no cadastro municipal do contribuinte. É muito importante isso. A legislação eximiu o alvará, não a inscrição. O contribuinte é obrigado a fazer todas as inscrições, CNPJ, inscrição estadual e municipal. Só que isso anda muito mais rápido. Ah, sim, agora vai sair na hora. Você vai munido desse pendrive, você vai chegar na sala do empreendedor, já vai fazer isso na hora, vai sair já com a inscrição municipal pronta. A fiscalização vai continuar, não exime-se que as empresas sejam fiscalizadas. Só que isso vai ser uma fiscalização posterior. Ou seja, o contribuinte tem que estar dentro do ambiente seguro. A sua empresa tem que estar dentro do ambiente seguro. Nesse caso aí, com os tipos de empresas que existem em Pouso Alegre, o senhor acredita que vai agilizar muito a abertura? Olha, mas eu acredito que 97% do comércio em Pouso Alegre são todos de baixo risco. Não terão necessidade de alvará, mas sim da inscrição municipal no cadastro do contribuinte do município. Então, vamos pensar num restaurante, num açougue, para ter uma ideia, um açougue hoje é uma atividade considerada de baixo risco de acordo com a medida provisória. Então, ele vai abrir o açougue, declara que ele vai receber uma visita, com certeza, da vigilância sanitária, posteriormente à abertura da empresa, para ver se ele está adequado nas condições sanitárias. Se não tiver, ela vai estar ali passando, solicitando que se regularize. Ele não vai fechar as portas. Ele não vai fechar as portas.